Oi pessoal, no vídeo de hoje eu vou fazer aqui com vocês um porta presto barba, eu vou usar essa embalagem aqui gente, ele é de sabonete íntimo, mas vocês podem estar usando a embalagem de xampu também, tá bom? Então vamos lá, primeiro eu vou tirar esse rótulo aqui dele, já tirei o rótulo, agora eu vou tirar essa parte aqui ó, vou usar a faquinha de serra para tirar, pronto, ficou assim, agora eu vou usar um pedacinho de EVA, vou marcar aqui com a caneta permanente, e aí e aí e aí e aí e aí agora eu vou colar aqui ó, vou usar a cola instantânea e aí e aí e vai ficar assim ó, agora gente, eu vou pôr o meu ferro de solda para esquentar e já volto, enquanto o ferro de solda esquenta, vou fazer umas marcações aqui, onde eu vou... vou pôr o presto barba, vou usar a tampinha da cola para fazer marcação aqui, e aí e aí e aí e aí e pronto, as marcações já estão prontas, e agora eu vou passar o ferro de solda aqui e aí e aí e aí e agora gente, que o ferro está quente aqui, vamos começar a passar aqui onde eu fiz essa marcação e aí 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 vou dar uma lixadinha, pronto gente, já dei uma lixadinha aqui, agora vou fazer com o ferro de solda, vou fazer um furinho aqui, na lateral e outro aqui do outro lado, feito isso, eu vou pegar um pedacinho daquele, da parte que saiu daqui, um pedacinho pequenininho, vou fazer um furinho dele com o ferro de solda, você vai usar dois pedacinhos, agora gente, eu vou pegar um fio de nylon, aquelas linhas de pesca, vou pegar esse pedacinho aqui que eu fiz o furinho, vou introduzir o fio, e vou dar um nó, vou dar vários nozinhos para não escapar, ó, vai ficar assim, agora eu vou pôr aqui dentro desse buraquinho que nós fizemos aqui, acho que eu vou ter que pegar uma agulha, gente, para conseguir pôr, deixa eu pegar uma agulha rapidinho, agora vamos pôr aqui com a agulha, agora nós vamos fazer a mesma coisa aqui do outro lado, ficou assim, gente, ó, não sei se vocês vão conseguir ver o fio de nylon, ficou assim, ó, agora, gente, eu fiz uns peixinhos para estar decorando aqui, ó, eu vou estar colando os peixinhos aqui, ó, e aí eu vou pegar o fio de nylon, 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 Vamos lá. Vamos lá. Fiz a marcação no meio de mais um círculo e recortei, ficando assim, no EVA com glitter. Agora a gente vai colar aqui, ó, pra ficar um acabamento bem bonitinho. E aí 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 E ficou assim, gente, ó Eu colei esses pedacinhos de EVA aqui pra simular a água Aqui eu não, aqui embaixo eu não fiz o acabamento igual aqui Porque eu acho que não há necessidade Porque vai ficar pra baixo e não vai dar pra ver E vai ficar assim, ó Olha Eu fiz de cinco furinhos Mas você pode estar usando uma embalagem maior Ó Ele vem aqui embaixo, ó Você pode estar usando uma embalagem maior Aí vai caber muito mais, né? Olha, gente Coloquei aqui no meu banheiro já Pra vocês verem Como ficou Eu gostei bastante E aqui em casa Eu tava precisando muito Espero que vocês também tenham gostado Deixe seu like, seu comentário aqui embaixo, tá, gente? É muito importante pro canal, tá? O comentário de vocês O like E até o próximo vídeo Fiquem com Deus Tchau